E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dragon Ball Z Kakaroto e galera eu trago pra vocês as principais alterações da atualização 1.10 do jogo que saiu hoje e também sobre o trailer da DLC 1, né, que vai trazer mais ou menos a prévia do conteúdo que nós veremos no primeiro pacote do Season Pass. Mas indo aqui por parte, primeiro no caso da atualização, a Bandai ainda não divulgou os patch notes oficiais. Mas pelo horário, eu acredito que não sai hoje e se sair deve ser amanhã, mas eu não tenho certeza se eles vão divulgar isso. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de um site para conferir o que tinha sido mudado, que é o Guides Games, eu vou deixar a fonte na descrição. E entrei no jogo e verifiquei todas as alterações, então o que eu vou falar aqui, eu sei que de fato foi alterado dentro do jogo. Então sem mais delongas, vamos aqui falar da atualização. A primeira grande mudança é que agora a gente pode trocar a música tanto das batalhas como também a música da exploração, que é chamada de música do cenário. Então você pode escolher entre faixas do jogo, o que incluem trilhas feitas para o jogo e trilhas do anime, né, o Shalá Reti-Shalá, que tem variação vocal, por exemplo, tá lá disponível para fazer essa customização. Então sai do padrão, que é considerado normal, para ser a música que você quiser. Então se eu tô lá explorando, vai ter uma música diferente. E se eu vou lá entrar na batalha, eu posso colocar também uma outra música, né, para dar uma variada. Até porque quando você faz o pós-game do jogo, eles costumam reciclar muito. É uma mesma faixa de batalha, então essa é uma opção que acaba vindo a calhar. E eu também acredito que é uma mudança por conta do pacote de músicas do anime, para você poder equipar essas novas músicas que vão poder ser adquiridas via DLC. Mas continuando, uma outra mudança que foi feita foi em cima das limitações das transformações Super Saiyajin do Goku e do Vegeta. Então agora, quando você volta no passado, utilizando a máquina do tempo para refazer uma missão, você consegue utilizar qualquer Super Saiyajin que você já desbloqueou, independente do período do tempo, né. Então se eu tô lá, por exemplo, lutando contra o Frizo na Mekuzei utilizando o Goku, eu posso utilizar o Super Saiyajin 3, que não estava desbloqueado naquele momento da história, na ordem cronológica da história de Dragon Ball. Então se tá agora, é disponível eles removeram essa limitação, e devem ter feito isso por causa da DLC 1, que vai desbloquear as formas God dos personagens. Então já que é uma DLC que você acessa antes de finalizar o jogo ou após finalizar, é possível que a forma God, ela seja desbloqueada dentro ainda da progressão do modo história. Então a forma God, ela vai quebrar o cânone de Dragon Ball, então não faria sentido tentar manter um cânone com as formas Super Saiyajin, se a God, ela teria essa funcionalidade. Agora, pelo que eu vi, foi apenas com esses personagens, porque, por exemplo, se eu vou jogar no passado com o Gohan, em algum momento que ele não desbloqueou as formas Super Saiyajin, eu não tenho acesso à transformação. Então foi apenas para Goku e Vegeta. E eles também colocaram uma nova opção no menu de pausa do jogo, que é o conteúdo para baixar. Se você clica nessa opção, por exemplo, você vai ver a descrição da primeira DLC, e também um espaço para as duas próximas DLCs. Então provavelmente por aqui a gente vai ter acesso à DLC, e eles também, claro, vão redirecionar para a loja, caso você não tenha o conteúdo, dando também uma descrição do que vai ser mais ou menos cada DLC. Lembrando que, além da DLC 1, a gente vai ter a DLC 2, que é a continuação direta da primeira DLC, e depois um novo cenário de história, que a gente não sabe se será o modo história feito com algo original do jogo, ou então uma adaptação de filme, ou então algum conteúdo canônico do Dragon Ball Z. Mas enfim, isso é um papo aí para outras informações. E só lembrando que essa nova atualização também dá suporte para a DLC 1 do jogo, então se você for comprar o conteúdo, você precisa baixar o update, e segundo o site Guides Games, ela também vai dar suporte ao DLC de músicas do anime, então é provável que ele saia junto com a nova DLC, que é no dia 28 de abril, né? Acredito que eles já devem disponibilizar isso, e faz sentido porque a divulgação, ela já foi feita nas scans japonesas, e a gente até já sabe quais que são as músicas que virão, que vão estar aí na tela de vocês. Então se você comprou a Ultimate Edition, você vai ter esse download de graça, mas se você não comprou, vai ser uma DLC paga, separada, fora do Season Pass, provavelmente custando um preço não muito amigável, né? Porque os pacotes de música do anime, nos demais jogos da Bandai, são R$50, se você converte para o IEM, é um pouco acima de R$60, né? Então não vai ser uma DLC que vai vir muito barata não, e enfim, não tem um custo-benefício muito interessante. Mas enfim, o que sabemos sobre a atualização é isso, e vamos aqui falar sobre o trailer da DLC 1 agora, né? Então é um trailer que ele vai trazer o resumo do conteúdo, só para quem ainda não está entendendo, apesar da galera na gringa estar falando, em todo santo vídeo, que é uma DLC da Batalha dos Deuses, não sei o que, não é Batalha dos Deuses, que isso fique bem claro. Eu até pensei inicialmente que era inspirado nos filmes de transição do Dragon Ball Z, mas a Bandai já confirmou por meio de uma divulgação oficial, que é referente ao Dragon Ball Super. Vai ser um treinamento com o Whis, e é algo mais focado em playlists de missão, não em um conteúdo de história extensivo. Então o que a gente vê nesse trailer, é justamente isso. Vemos uma apresentação do Whis, né? Já que o Goku e o Vegeta não conhecem ele dentro da DLC, então ele vai falar quem ele é, vai falar do Bills, que eles só vão poder enfrentar o Bills quando eles tiverem um certo nível de habilidades, e é justamente o que vai acontecer na DLC, já que o Bills vai ter tanto uma variação de level 100, como também uma variação de level 250, então ele vai ser uma boss battle com certa dificuldade. Então realmente é focado em combate, tanto que a gente vai ver um pouco da boss battle contra o Whis. O moveset do Whis eu achei bem variado, no geral, no que eles acabaram apostando, então a gente tem alguns desvios rápidos do Whis, com aquele efeito de aura do personagem, temos alguns tiros de bastão, que é bem parecido àqueles tiros que as naves do jogo executam, ele também consegue jogar várias blasts a longa distância, e em alguns momentos ele vai conseguir encher o cenário de várias blasts no ar e tudo mais, o que dá um efeito visual realmente impressionante, e o estado de power-up do personagem vai ser justamente quando ele come uma comida e acha essa comida gostosa, uma clara referência à apreciação que ele tem às comidas da terra, não sei se vai ser uma comida da Bulma que ele vai comer, ou algo aleatório, mas ainda assim é um detalhe bem interessante na DLC, porque é muito bem animado e dá até um certo teor cômico, né, que a gente vê no Whis dentro do Dragon Ball Super. E o trailer também mostra as formas God do Goku e do Vegeta e algumas habilidades que elas vão ter, no caso, por exemplo, do Goku, que vai poder se transformar, nós teremos o Pune do Dragão, que é a variação God desse ataque aqui, que é bem diferente do Pune do Dragão que a gente tem no jogo básico, aquela coisa com uma animação mais bem feita, e aqui no caso, aparenta ser uma animação mais para você incrementar um combo, algo bem semelhante ao que eles fazem no Dragon Ball Zinoverse. Nós também podemos conferir ele dentro daquele estado de Frenese, que é o Burst, então aquela animação que temos uma aura toda diferenciada no Super Saiyan God, ela é o Goku utilizando o Burst, né, que é aquela barrinha amarela que vai preenchendo, então muda um pouquinho, é como os ataques vão pegar, e os ataques realmente eles ficam mais poderosos dentro do jogo. Também temos um ataque de Kamehameha, e esse Kamehameha aqui não me aparenta ser uma skill, mas sim uma finalização diferenciada para ele ativar no Bills, então é meio que tem aquele efeito ali como se o Bills estivesse sendo vaporizado pelo Kamehameha, o que realmente é um ataque bem bonito no geral, então me aparenta ser o início de uma animação. E no caso do Vegeta God, a gente tem uma Blast Curva do personagem e um chute, eu não sei se isso aqui é uma skill nova, ou um finalizador de combo da variação God, mas é um ataque que realmente ficou muito bem animado. E também teremos uma nova skill, né, que de fato está confirmado, que é uma skill diferente, que é o Prominence Flash, que é aquele flash que ele utiliza dentro do Dragon Ball Super Brawly, então realmente, visualmente falando, é um ataque muito bonito. Sobre a boss battle do Bills, a gente confere um pouco mais do Movie List, basicamente a gente já tinha comentado sobre tudo naquele momento que eu analisei a gameplay, que tinha sido vazada, então ele vai utilizar algumas Blasts roxas, vai ter a sua bola de energia gigantesca, e o que está novo aqui mesmo é um counter que ele tem, então ele entra no estado de cochilo, o Goku ataca e ele dá um counter no Goku, que é até uma incrementação bem interessante. Então assim, é um trailer bonito visualmente, dá para você ter uma certa expectativa dentro da DLC, não acho que vai ser uma coisa muito completa, né, no sentido de história, mas como o treinamento do que foi apresentado aqui, me aparente ser um conteúdo realmente bem interessante, é um trailer muito bem editado, e eles até usam uma música muito bonita nesse trailer aqui, que lembra bastante o tom da franquia Storm em relação à trilha sonora, porque o tom que a gente vê no Kakaroto, não é o mesmo dessa franquia, e provavelmente a gente viu uma alteração do compositor, já que a trilha do Kakaroto é uma outra pessoa, e a dos Storms, e no caso do jogo Astros Raph, também da Saber Connect 2, era a Shikai Fukuda, que é uma compositora, que tem um tom de trilha realmente bem interessante, e essa música aqui, ela lembra bastante ela, não sei se é ela compondo, e muito menos se essa música vai estar na DLC, mas eu torço para que eles coloquem, porque é sempre interessante a gente ver novas DLCs, com novas faixas para a gente curtir dentro do jogo, mas no geral, gente, sobre o trailer, é basicamente isso, também tem muita gente falando de trajes alternativos, porque acharam os arquivos no jogo, mas eu acredito que esses trajes alternativos que a galera está falando, por exemplo, o Vegeta Scouter com a forma God, deve ser alguma coisa para quem está fazendo a DLC, ainda sem zerar o modo story, que como eu falei para vocês, você vai ter esse acesso ali, você escolhe a hora que você quer acessar a DLC, antes de zerar o jogo, ou após zerar o jogo, então eu não acho que vai ser uma troca de trajes sendo introduzida, apenas é um esclarecimento sobre isso, e eu vou até deixar aí na descrição, as screenshots aí que eu estou mencionando, porque eu não vou mostrar aqui, porque a Bandai, ela está um pouquinho atrás em relação à divulgação de data mines, até dando strike, dependendo dos casos, mas no geral é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, lembrando que tem os links da Amazon Brasil na descrição, se você quiser comprar um jogo, um mangá ou qualquer produto, pelos links, eu estou recebendo uma comissão, grande abraço, vou ficando por aqui, e até a próxima jovens, fui! Tchau! 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 Tchau!